E hoje você, por exemplo, se essas pessoas encomendarem alguma música, evidentemente você compõe na mesma linha. Então, na verdade, eu nunca fiz música pensando assim, encomendada pra ninguém. Eu faço pra mim mesmo. Deus me manda, eu acredito muito que é o dom de Deus, então, manda a música e eu faço. Cita algumas aí pro pessoal lembrar que você compôs. Na Hora da Raiva, Te Vivo, Nega, Foi Daquele Jeito, É Tenso, As Minas Pira, Aikidó, Deserto, 365 Dias, 100% Muito Louco. São vários gêneros, né? Só de aí você já tá feito na vida, irmãozinho. Se não fosse as pensão, tava bonito, hein? Eita nóis! Tem muita pensão? O rapaz já teve, hoje eu brinco, mas eu cheguei a ter um problema sério por causa disso e até isso me atrapalhou também a minha carreira, que eu fiquei um tempo afastado tentando resolver essa situação, que eu cheguei a pagar mais de um milhão de pensão e depois a filha não era minha. E aí devolveu? É verdade. Devolveu nada, agora a gente tá entrando na justiça. Tá com sério? Verdade? Um milhão e não era sua. É, na verdade, eu não sei se não é minha, né? Ah, não foi feito o teste? Ela não, pela lei, não é minha, porque ela se negou aí três vezes fazer o exame, entendeu? Tipo, a juíza marcou, aí passou um tempo. E você quis adiantar o dinheiro? Como? A justiça mandou você dar o dinheiro sem o alde? Não, esse dinheiro eu fui dando na época e eu nem desconfiava nada. Ah, entendi. Só que aí mesmo dando dinheiro, aconteceram muitas coisas. E ela não deixava eu ver a criança, não deixava nada. Era uma dificuldade, sempre ela pedindo minha prisão, eu cheguei preso. Cara, eu não sabia nada disso, bicho. É, fiquei cinco dias preso. Que medo. Aí... Compôs lá? Se tivesse o violão lá, tem a compô, né? Não é? Outra cinco dias, velho, na cadeia com os irmãos, dá pra arrebentar. Hoje a gente dá risada, mas... É, sofreu. É triste, velho. Cinco dias numa cadeia parece uma eternidade, né? Cinco anos, né, cara? Deus me livre. É, esses dias a gente tava comentando que a gente ficou num hotel e a... Aqui, ó, trabalha comigo, tá aqui o meu assessor. Aham. E ele tava reclamando, dormiu num hotel cinco estrelas aqui em São Paulo, que ele dormiu no sofá-cama. Ah! Ah, bebê de mar. Ah, bebê de mar. Arrou uma rede pra ele. Por quê? Ah, barulho. Tava dodói. Olha as costinhas, doeu. Olha as costinhas, doeu. Ah, que dono joelho. Aí eu falei, rapaz, se você dormisse lá na cadeia, você já viu o que que é. Pô, mas tem a fundação em casa aqui, dá pra ele passar uns três dias lá, velho. Dá, né? É, opa. Soltar ele lá.